Ocupante Sirene Halao Quarentena Ia Hotel Leocase Hamutuk Tolnu Luresing Hat, Composto Josefeto Sanu Luresing Lima, No Mane Sanu Luresing Sia, No Ia Hotel Chonti Hamutuk Mane Naen Sanu Luresing Hitu. Diretor Gabinete Apoyo Jurídico No Contagioso, Ministerio Saúde Belarmino da Silva Pereira explica quando capta Sirene Horao Quarentena Iaicit honor Sanu Luresing Hitu Julang Abrid, Meme B dak karuninete Ia Kanal Barang. N sorta Nesiti Holjdunga Sirene Hitu Julang Abrid. Deminime Campt yerne Iauch Park Zo hectare Mane Naen Sanu Luresing Hitu connection A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL